Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, hoje é quarta-feira, acabei de dar um banho em Alvirinha para ela dormir o soninho dela da manhã para eu poder estar fazendo as coisas e hoje eu vou gravar eu preparando o meu almoço simples só para minhas crianças mesmo, gente ignorem tá, só que ele não para, pensa no passarinho que canta. E logo de início eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreve porque isso me ajuda muito, né Alvirinha? E também vou deixar aqui o link do meu TikTok, TikTok Like, tá bom? Para vocês irem lá, vou deixar tudo na descrição do vídeo e vou deixar passando aqui na tela também meu código, tá bom? E é isso, fiquem com o vídeo, não esquece de deixar o like logo de início porque isso me ajuda muito, tá gente? Vamos fazer esse canal subir, vamos com tudo para o vídeo de hoje. E é isso, fiquem com o vídeo. 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 para colocar no fogo depois eu vou estar debulhando o resto e eu vou lavar a louça e tentar dar uma a gente vai na casa enquanto o bolso está fechado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal